Olha quem tá com a gente, meu querido. Obrigado pelo convite. Que coisa boa. E agora, é tão legal que a gente se conheceu antes, né, de você completar o nosso time. É verdade. E você tá com essa equipe linda, técnica. Você viu só? Você tá encantado. Me dei bem, viu, meu? Não é uma coisa mais linda todos os dias com uma equipe técnica dessa? Essa equipe é incrível, incrível, incrível. Todo mundo trabalha muito bem, a gente fica super tranquilo. Não, e aí, claro que tem essas coisas mais lindas que eu vou pedir pra você levar. Eles já estão nas caminhas, que ficam aqui também. Esse estúdio é o mesmo, meu e do Zucca. Daqui a pouco ele vira de azul. E já transforma. Vou pedir pra você trazê-los, então. Vem, vem, Anitta. Essas coisas mais lindas da tia. E deixa eu cumprimentar, vem, que você veio pra uma tarefa hoje espetacular. Tô gostando dessa tarefa. Com a gente mais uma vez, nossa chefe, a ficha que não acaba mais, Thalita Kitzinger. Será que eu acertei depois de... Acertou. Opa! Bem-vinda. Obrigada, minha querida. Bem-vinda. Obrigada. Olha, Zucca, deixa eu te falar. Essa pessoa, ela consegue fazer tudo, tudo que você imagina, sem açúcar e low carb. Você não tem ideia. Minha cara, adorei. E esse é um quadro, porque a gente tem que adivinhar. Eu e você. É a nossa missão. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir pra você se sentar ali. Claro, prazer. Eu vou sentar aqui, Thalita, senta aqui. Tá ótimo. Tá bom. A gente tem que experimentar e a gente tem que dizer, eu e você, qual é então, hoje são duas receitas, é pé de moleque e paçoca. Opa, paçoca. Cadê paçoquinha? Cadê paçoquinha? Tem que pegar paçoquinha. Tá reconhecendo o termo. E aí, a gente tem que acertar qual é o tradicional e qual é o saudável, sem açúcar, que é... E tá tudo misturado aqui. Você pode ver, é tudo igual. Não dá pra ver, olha. Você gosta? Eu gostei disso. Adorei. Adorei, adorei, adoro, adoro e vou curtir muito essa alternativa. Pra mim é muito importante. Você faz, você segue, né, o plano alimentar legal. E eu como paçoca todo dia. Sério? Todos os dias. É sua paixão, então por isso que você tem a paçoca. Então eu gosto demais. Então pra mim vai ser legal. Puxa, então nós trouxemos o Zucca pro momento. Ótimo, artesanal. Vamos lá, vamos as plaquinhas então, peraí. Saudável, uma pro Zucca, uma pra mim. Legal. E tradicional, uma pro Zucca, uma pra mim. Legal. Tá tudo misturado, tem que pegar a dali daqui. Aí eu pego. Vamos lá então, é. Se quer começar por onde? A paçoca ou... Pé de moleque, pode ser? Pé de moleque. Vou pegar um de cada. O de lá é um e o de cá é outro. Tá. Você aí em casa, faça suas apostas, né Ivair? Vamos ver só. Ai meu Deus, ele é especialista em paçoca. Eu gosto. Se não, até eu me confundo aqui. É, meu filho. É tão perfeito. Vamos lá então. Paçoca, parceiro. Ó, quem... Saudável ou tradicional? Olha aí. Aí, ó. Olha lá. Vamos provar. Ai que boniteza. Você quer participar, você quer saber qual é? Saber que ninguém usa a parede. Que coisa mais linda, gente. Tá, só o pé de moleque, é isso primeiro? Isso. Já vai pra provar? A esquerda é um, a direita é outro. Vamos ver. Vamos provar esse mesmo juntos então, tá? Tá bom. Que o seu é esse, que eu falaco hoje primeiro. Vamos lá. Não fala ainda, prova os dois, né? Já vai ter desconfiança. Tá, só a menor ideia. Tá bom, né? Tá maravilhoso. Agora vamos pro segundo. Tá difícil. Nossa, o mais difícil da vida já até hoje no quadro. Tô chocada, Azuca. É muito difícil. Tem um aí que é sem açúcar e low carb. Aí, qual é? Qual é? Qual é? É muito difícil. Faz sua aposta que eu vou fazer a minha. Nossa, eu vou ser o melhor dela. Eu vou postar nesse daqui como saudável e o outro como o tradicional. Tá. Nossa, eu já acho que é o contrário. É, que legal, ótimo. O meu primeiro eu acho que é o tradicional e o meu segundo eu acho que é o saudável. Peraí, nos pratinhos, Glaucia, vamos ver se a gente consegue espetar aqui. É que não dá. É duro. Então, peraí. Ó, o primeiro que a gente provou. Posso usar? Pode. Você acha que esse é qual? É, esse eu acho que é o tradicional e esse é o saudável. E o Zucca acha o contrário do meu. O primeiro ele acha que é o saudável, o segundo ele acha que é tradicional. É. É o meu chute. Podemos revelar antes de ir para o próximo? É difícil mesmo, então. Não, então vamos para a paçoca. Vamos lá. Meninas, posso pedir a mandinha para a gente deixar o prato ali e os meninos pegam de cima, tá? Vamos lá. Prato de lá do Zucca, esse prato é o meu. Posso entregar? Vamos lá, é aqui, aqui. Acho que você vai precisar de mais prato. Não tem problema, a gente pode dar nada. Não, não vai dar nada, vai na raça. Então vamos lá. Pega um de cada para cada um. Gente, é igual esse negócio, pelo amor de Deus. Quero dar uma ordem. Vai lá. A Thalita é dar nada. Para ficar igual, né? Ai, que belezinha. Esses cachorros são muito bonitos. Oi, Tabi. A tapioca está tudo aqui também. Eu não estou aguentando. Ai, que bufura. Gente, a Glaucia diz que acho que eles gostam de doce. Eles gostam de tudo. Eles gostam de tudo. É igual a minha Charlotte, essa raça, gente, é loucura. Olha o paçoca que é cara de pau, só de olho, ele está hipnotizado. Dá uma olhada. Ai, que bufura. Zucca, o negócio é o seguinte, você é que espera o assunto, então. É. Vai lá, experimenta, pode. Vamos lá. Gente, é igual fora, não sei como... Paçoca, ó. Olha a mordidinha da Carol, que delicadeza. Eu não te dou isso. Eu não acredito que ele faz a rola. Ele comeu metade. Muito boa. Bom, né? O negócio é bom. Vamos para o próximo. Tá bom aí? Tá gostoso? Vai, vou te pedir uma aguinha aqui para a gente. Please. A sua está aí? Isso é tu, então. Obrigada. Vamos lá. Gente, ó, para vocês verem, tá? É igual. É igual. Eu não sei como ela faz isso, mas ela faz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, menor ideia, impossível. Jura? Ju, impossível. Não. Zuka, impossível. Vamos embora. Consegui, enganei total. Nossa. Total é pouco, olha lá. Menor ideia. O chute do chute do chute. O chute do chute do chute. Vamos lá. A primeira para mim, então, ó. Ficou saudável e o segundo tradicional. Para mim, tá igual. Eu vou de primeiro saudável também e segundo tradicional. É. Aqui, ó. Mas está muito parecido. Está mais difícil para mim. Não, não. Está idêntico. Para mim, ó. É, a diretora está chocada. Ela disse que você é para o espetacular. Muito difícil. Vamos levar para o nosso pratinho, então? Vamos lá. Vamos levar para o nosso pratinho. Vamos lá para a cozinha. Zuka vai com a gente. Vamos. Os cães vão com a gente. Vai todo mundo com a gente hoje para a cozinha. Os meninos já pegam a minha ficha já, já. Vai para o meu cantinho. Suas coisinhas mais fofas. Ai, muito bonitinhas. Vocês são lindos. Vocês são muito... E eles são talentosos, porque eles se comportam bem na TV. Eles são super bonzinhos. E vai estar bonitão, né? Vocês gostaram? Vamos lá. O meu prato, eu acho que é o que eu comi. É. Pela mordida, eu acho que o meu é esse. Dá para perceber, né? Quem é o dono de cada prato. Aqui, ó. Então, vamos lá, Zuka. Vou pedir para você colocar o seu aqui também. Calma, já desmontou. Espera aí. Não tem problema. A gente tem que revelar, porque a Klauça falou que eu já estourei tudo que podia e que não podia, mas eu adoro. Você nem mais. Pode me convidar. Você vai ficar quieto até o final. Vamos lá. Primeiro, então, pede moleque. Eu coloquei que o primeiro foi tradicional e o segundo, saudável. Você pôs o inverso. Você pôs que o primeiro era o saudável e o segundo tradicional. Pronto. Não tem problema. Diz uma bagunça enorme aqui. Qual é a resposta correta? Quem acertou? Você acertou as duas e ele é a primeira. Olha isso! Eu acertei. Ainda acertou. Mas você chura? Eu chutei. Mas olha, o primeiro... Não, eu chutei os dois. Você está falando sério? Sério. Mas está muito parecido, né? Eu achei que vocês iam se enganar mesmo. Você errou um, então. Então, eu errei o pé de moleque. Mas eu vou te dizer a real. Sabe por que eu errei? Por que você errou lá? Porque eu achei a low carb muito mais gostosa. Então, é. Eu normalmente também acho. Por isso que o doce já, para mim, é muito doce. Exatamente. A gente já desabitua daquele excesso do doce. Eu gostei mais dessa daqui. Que bom, que bom. Você achou que ia gostar mais da normal, acabou gostando mais da low carb. Já está com hábitos melhores. Vou fazer o seguinte, vou dar um tempo para o pessoal mandar perguntinha, que o pessoal vai ficar louco. Arruma uma boa, bonita, bebê. Pode comer tudo. Pode mandar bala, pode comer sem dó. Você fica junto com a gente. Sim. Porque ele tem que aprender, né? Ele tem que aprender, porque ele ama. Nós vamos dar tempo, vamos para as dicas, a gente volta já já. Não sai daí. De volta com o nosso Você Bonita, para o nosso quadro parece, mas não é. Thalita hoje simplesmente desbancou todas as comidinhas das festas juninas. Vamos para o nosso pé de moleque fit. Vamos embora, adorei isso. Então, para você aprender, que eu estou toda atrasada aqui, vamos embora. Vamos correr. Na tela, então, os ingredientes. Duas xícaras de chá de maltitol. Duas colheres de sopa de adoçante culinário. Três colheres de sopa de açúcar de coco. Uma colher de sopa de manteiga ghee. Duas colheres de sopa de água. Quinhentos gramas de amendoim torrado, descascado e sem sal. Esses são os ingredientes. Não perguntem trocas, gente. Essa é uma receita que você treinou, fez, fez, até chegar no ponto para ficar igual. Não tem troca nesse caso. Exatamente. Eu vou dar uma explicada para vocês daqui a pouquinho. Só vou colocar aqui na panela e já vou falar. Tá bom. Primeiro, vamos começar com o maltitol, ou também conhecido como isomalt. Já vou falar sobre ele. Mas sem ele, não dá para fazer. Tá bom? Porque ele dá a dureza do açúcar. Ele substitui o açúcar da forma correta. Aí a gente coloca também o adoçante culinário, que pode ser aí o eritritol, ou aqueles de saquinho, estévia também. Qualquer adoçante da sua preferência. Sucralose, tá. E aqui, gente, é um tiquinho de água, mas bem pouquinho mesmo. Uma colherzinha, dois, só para dar essa areia. Não sei se a câmera consegue pegar aqui. Tá vendo? Consegue sim, tá mostrando. Só um pouquinho de nada. Dá uma mexidinha. Dá uma mexidinha. E aqui, por que tem que ser o maltitol? Porque ele é o único adoçante que faz caramelo. Nenhum outro faz. Nem o xilitol, nem o eritritol. Eles cristalizam. Então, realmente, tem que ser o maltitol. Tá bom? Ele vende nessas zonas de cereais. Ele vende na internet. É muito fácil de conseguir. E é adoçante também. Ele é um adoçante. Ele é o que é mais utilizado. Ele é natural. Ele é oriundo da beterraba e do amido de milho. Nossa, que legal. Ele é super saudável. Ele tem um pouquinho mais de carbo que o xilitol e o eritritol. Ele é um primo com um pouco mais de carbo. Mas nessa quantidade, como a gente põe muito amendoim, fica muito pouco. Com certeza. Então, a gente vai começar a fazer o caramelo. Daqui a pouco, ele vai derreter. Aí, a gente vai mostrando os pontos. Pode sim. Tá. Que a gente tem a pegada do derreter. Então, eu faço o seguinte. Quando ele derrete, vou lá e já volto. Tá ótimo. E aí, eu vou iniciando aqui o pré-preparo da paçoquinha. Zucá, você vai passar bem, Zucá. Vamos lá, Bé. Ai, que maravilha. Tudo tem açúcar, gente. E gostoso. Então, seguindo com o pé de moleque com paçoca. E seus cachorrinhos são muito educados. Olha o xixizinho na fraldinha. Brincadeira. É brincadeira, viu? Ai, meu Deus. Olha só, Carol. Olha, ficou muito lindo. Começou a derreter, olha. Ele vai começando a formar um caramelo. Aqui, não pode ficar mexendo que nem brigadeiro. Senão, ele vai cristalizar, né? Vai dar aquela talhada. Então, vocês vão só mexendo suavemente, desfazendo os cristais e passando o pincel com a aguinha na lateral, tá bom? Tem que passar o pincel com a aguinha na lateral. É bom, é. Pra evitar a cristalização. Aqui, é quase como se a gente estivesse trabalhando com açúcar. O ponto é esse? Ainda não. Aqui, ele vai derreter. Enquanto isso, a gente vai adiantando a paçoquinha. Vamos lá. Então, eu vou passar os ingredientes da paçoca, que este zucatela estará à tela. Vambora, tô de olho. É pouco, hein, gente? É quase nada de ingrediente. Facinho, na tela. A gente vai usar 300 gramas de amendoim torrado, descascado, sem sal. 4 colheres de sopa de adoçante culinário, meia colher de óleo de coco ou pasta de amendoim. Que legal. E uma pitada de sal. É muito fácil. É muito fácil. Sucar. A gente gasta uma fortuna comprando a soquinha pronta. Olha. Que legal. E elevando muitas vezes a insulina e tudo mais, hein? Não, não, não. Olha só. Adorei, isso é minha cara. Muito. E é super fácil. Aqui, eu já bati um pouquinho no processador o amendoim, que seria igual a esse, tá? Que vocês torram em casa e descasca na mãozinha. Mas já tem lugar que vende assim, né? Tem, tem a farinha também. Pode ser, gente. A farinha. Só uma etapa a menos pra gente facilitar aqui a correria da TV. Mas é isso. Olha só que difícil, Carol. Farinha de amendoim. Incrível. O adoçante também. Eritritol, xilitol, culinário, estévia, sucralose. Aquele que você preferir. Então, a proporção, ó, 300 gramas de amendoim pra 4 colheres de sopa do adoçante, tá? Aqui, toma aqui, não. Baixa um pouquinho pra mim. Abaixa, abaixa. Vou deixar no 2, tá? Aí, a nossa manteiga, né? Ou manteiga de amendoim, no caso. Aqui, no caso, tô usando uma manteiga de coco ou óleo de coco. Adoro, manteiga de coco. Precisa pra poder soltar o óleo do amendoim, pra ajudar a dar aquela... Mas pode ser o óleo de coco, então. Pode ser o óleo de coco, tá bom? Aí, fica com um saborzinho de coco. Aí, é, usa aquele sem sabor também, pra quem não gosta. E uma pitadinha de sal. Isso aqui é imprescindível pra quebrar o doce da paçoquinha. Chocada. Quanto é que rende? Um monte. Ah, rendeu bastante. Aquela receita toda. Tudo isso aí? Aqui, aquilo lá, tudo é dessa receita? É. Sobe o som. Olha só. Olha só. Vou mexer de novo. Cadê a paçoca, gente? Mais um pouquinho, ó. Mais um pouquinho. Aqui, Carol, olha só. Ela já começou a soltar o óleo e ela começa a formar uns blocos. Que se a gente amassar, vai dar a paçoca. Então, é mais um bocadinho. Deixa eu só bater aqui. O segredo tá no quanto tempo a gente dá. Isso também não pode passar muito, senão fica aquela paçoca muito densa, né? Entendi. Aqui, aí. Agora já deu. Bem lindo. Difícil, né? Zuka, você pode olhar e vai depois todos pro seu camarim esse seu. Muito obrigado. Hoje é tudo seu. Te agradeço. Mas, gente, olha, eu não acertei assim de... Tá vendo? Ela já fica nessa textura aqui. Então, o segredinho... Ah, experimenta. Posso? Posso. Contigo. Ela amassa, 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 já pega. Aí, agora, como é que faz a famosa paçoca rolha? Boa. Vamos sempre de olho aqui no... No caramelo. No caramelo que pede moleque. Esse caramelo queima, já era. Pede com o caramelo todo. E o cara fez um caramelo assim, saudável. Tô chocada. É, esse maltitol é fantástico. Gente, faz um tubinho de acetato. Aquele que usa pra bolo, normal. Um pedaço de plástico, a pasta, a escola. Faz uma rolhazinha, um tubinho. Eu prefiro esse do que aqueles tubos de PVC. Que são muito duros. Aqui a gente tem uma certa flexibilidade. Daí... Deixa eu pegar essa rolhazinha que é menor aqui. A gente vai tipo preenchendo mesmo. Tipo preenchendo o tubinho, ó. Gente, que legal. Olha só. E se a pessoa quiser fazer bolinha... Pode fazer um quadradinho, cortar. Tá. Zucca, você viu como é legal ver você bonita? Eu tô impressionado. Eu quero ouvir mais. Vamos ouvir mais. Eu quero 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 ouvir mais. Todos os truques para o lugar. Eu amei. Eu amei. Porque ele comeu com a vontade, assim. Ah, eu como. Isso é muito legal, né? A diferença da minha mordida pra da Carol. Foi sensacional. Deu pau. Carol, foi... Era um monstro, assim. Ogro, né? Foi muito bom. Carol, agora a gente usa um tecílio de alta tecnologia. Alta tecnologia. Pra fazer aquela preença. Só pra preençar. Olha que legal isso. Pode amassar mais, menos, de acordo com o seu gosto. Que legal. Dá uma acertadinha aqui. E se até os cães vão poder comer, porque não tem açúcar, assim. Não, é super saudável. É tudo natural, né? E pode substituir a oleaginosa. Cara, é increditável isso, cara. Não. Por qualquer coisa. Você é muito artista. Dá bem, ele vai comer mais um. Você é muito artista. Café da manhã. Café da manhã. Pode ser. Castanho do Pará, castanho de caju, oleaginosa, o que você quiser. Aliás, as castanhas são mais low carb do que o amendoim, né? Porque o amendoim é uma leguminosa. Ah, ele tem um pouco de carbo. Ele tem um pouco de carbo. Se você quiser substituir e ficar mais low carb ainda, pode colocar com certeza aí as castanhas. Imagina com farinha de amêndoa também. Amêndoa, nossa. Paçoquinha de amêndoa. Nossa senhora. Uma dica também, dá pra misturar nessa massa, linhaça, chia. Então você torna ela também funcional. Então depois que processar, adiciona as sementes, mistura. Que você não pode colocar antes. Pra vocês não saberem. Entendi. Tá? Então essa aqui é uma ideia super bacana também. Bem, o caramelo, vamos voltar aqui do... Pé de moleque. Pé de moleque. Ele começou a ficar assim, amarelinho, douradinho. A gente vai colocar a manteiga ghee. Quem quiser fazer um pé de moleque também vegano, coloca o óleo de coco, não tem problema. E agora ela vai dar uma... Quer que eu aumente? Um barulhinho aqui. Que dá uma derretida. Né? Porque é como se você adicionasse aqui um... Ela faz essa espuma, tá? Normal. Mexe pouco, não mexe que nem brigadeiro, realmente, pra não perder o ponto. E aí pra dar a cor... Cheirinho de caramelo. Sensacional. Pra dar a cor, a gente mistura o açúcar de coco. A gente colocou três colheres na receita, mas vai assim no olho, tá? Eu fiz também... Ó, os fiozinhos de caramelo já estão vindo. Eu fiz também uma opção só com açúcar de coco, pra quem não achar o maltitol. Dá certo, mas ele fica assim, mais queimado. Entendi. Fica diferente do que a gente, porque experimentando igual, né? A ideia é justamente a gente fazer essa confusão, né? Mas se a pessoa não tiver condição, aí pode pôr o açúcar de coco. Aqui, gente, muito delicado, porque senão ele cristaliza e você perde a receita toda, tá? Então assim, não é pra agitar que nem brigadeiro. Aqui, pé de moleque é uma doçaria tradicional brasileira, com todas aquelas técnicas da bisavó. É isso mesmo. Então tem que seguir, não tem jeito. É. Aí colocamos aqui o amendoim. Torrado. Já torrado, pra dar aquela crocância. E vai virando, ó. Sensacional. Aí agora... Aí agora vocês podem ter mais fé. Tá com cara de pé de moleque já. Já mexe e vai pro tapetinho. Olha isso, cara. Ah, não. Aqui tem que ser rápido e tomar cuidado realmente pra não se queimar. Tá bom? Você é artista. Como a minha mão é de confeiteira, então... Olha lá, ó. A gente quase não se queima. Então tapetinho de silicone em cima e embaixo, que não tiver tapetinho de silicone, pode colocar... Se você tiver a mãozinha mais sensível, eu ponho aí uma luvinha, usa um rolinho pra quem quiser. Quem cozinha melhor? Aqui no meu caso, até a mão eu coloco pra ajeitar. Pronto. Você que cozinha mais, seu Aninha. Eu cozinho mais hoje. É. Eu acho que se ela fosse, se ela curtisse mais... Aqui eu gosto mais pra cozinha. Mas se ela curtisse mais, eu acho que ela tem mais talento do que eu. Ela tem mais amor. É. Mas eu vou mais. Mais jeitinha. É, então... Eu adoro cozinhar. Olha que brilha. Eu adoro cozinhar melhor que eu, mas eu acabo indo mais também. É. Começou já a endurecer? Gente, tem que formar sempre esses fiozinhos. Por isso eles têm que ser rápidos. Vocês estão vendo aqui, ó. Dá uns fiozinhos. Se não endurece. Se não endurece. Tá vendo que dá esse ponto fio, ó, que vai grudando? Esse é o ponto. Pra ficar duro e realmente no dia seguinte não tá todo melado. Entendi. Tem que segurar aqui. Aí vocês marcam com a faca, ou já corta de uma vez, ou só marca e depois termina. Tá? E... Tá prontinho. Só isso. Deixa esfriar. A facilidade dela fazer isso é um negócio impressionante, cara. Depois você vai mil. É um talento. Meu Deus. Aí não dá certo. Olha que legal. E ela trouxe delícias, depois você vai levar. Ela tem uma marca muito maravilhosa que eu vou contar pro pessoal de casa. Enquanto vocês vão montando esse pra gente comer de novo lá na mesa, pra você servir seus fofos, que eu acho que eles ficaram com vontade. Vamos agradecer esses meus queridos. Zucca, convida todo mundo pra assistir o seu programa. Daqui a pouquinho, meio-dia, do meio-dia, uma e meia. A gente tem o dia Azuca, já, já, logo depois do Revista da Cidade. Terminou a Carol, vem o Revista da Cidade, muito legal. Na sequência, dia Azuca, do meio-dia, a uma e meia. Depois, nosso irmãozinho querido, tio Ronivon, a uma e meia da tarde. Então, do meio-dia, em ponto, vai ter rock and roll hoje com uma galera especial. O programa tá muito bacana, a gente vai falar sobre ozonioterapia também. Adoro! É super bacana, assunto muito legal. Ozonioterapia hoje com foco nos pets. Nos pets? Não sabia que já podia. Muito legal. Tá aí, gente, não percam esse timaço da TV Gazeta, né? Esse aqui é uma família. A gente começa agora e vai, se segue. E não dá pra perder essa dica da Thalita, que ela é muito espetacular. A marca dela se chama Baranauê Sabores. Nossa, que cheio! Arroba Baranauê Sabores, tudo junto. Lá no Insta, pra você segui-la, arroba chefe Thalita Kitzinger. Quem tiver aí dificuldade no sobrenome, no nosso Instagram, do Você Bonita, nós marcamos pro pessoal conseguir chegar até você. Só tem eu, pode ficar tranquila. E arroba... Zucatele. Zucatele, tudo junto. É uma palavra com dois Ls, né? É arroba Zucatele e o meu, pra quem quiser acompanhar o trabalho, lá nas redes sociais, arroba Carol, underline minhoto. Muito obrigada. Vamos comer, gente? Vamos comer. Vamos comer. Amei que você veio, querido. Você é muito querido, muito, muito, muito feliz de ter você aqui junto com a gente. E a Thalita é maravilhosa. A gente se vê amanhã às 9 da manhã ao vivo e mais tarde no segundo horário de exibição do Você Bonita às 22h.